Você, você, Enio, você, nessa pandemia aí, deu pra poder levantar uma grana boa, cara? Foi melhor do que estar no salão? Foi bom, porque eu não pagava aluguel, atendia de casa em casa, mas estar no salão é muito bom. Você já tinha um salão antes da pandemia? Não, não tinha. Nós compramos um salão faz um ano e... um ano e quatro meses. Vou pedir pra você levantar um pouco mais o microfone, assim. Eu tenho um sócio, que é libanês, Abud. E é um cabareiro bem conhecido aqui em Orlando. Eu juntei com ele e a gente comprou esse salão. Ali no Metro-Oeste, ali. Sabe The Cave? Barbearia The Cave? Não. Nos cavalinhos do Metro-Oeste? Sei, sei. Ali, ali. Ali perto do... Japa? Na calçada do Japa, no meu salão. Ah, então eu vou lá uma hora fazer uma... Fazer uma... Você trabalha muito com celebridades, né? No seu salão ou particular? Não, só... Algumas pessoas, assim. Algumas pessoas da Globo, assim. Algum artista, cantor. Vou na casa deles, entendeu? Mas a maioria vai no salão. Aqui não tem celebridade, né? Tipo, todo mundo é... É, é. Você viu a Ana Landin chegando em Curitiba, na minha cidade? Aham. Tinha mil pessoas lá. É mesmo? Eu não vi, cara. Não viu, mano? Não, não vi. Tinha mil pessoas esperando ela lá, entendeu? Mas aqui não. Aqui os artistas andam na rua, vão no salão, vão no mercado. Silvio Santos vai em tudo quanto é lugar, né? Isso é muito estranho, né, cara? Aqui é como se não fossem famosos, né? Aqui. E eu comecei a atender quem foi? O Anderson. Conhece o Anderson? Nossa Vida USA? Conheço. Meu compadre. Ele foi o primeiro famoso que eu atendi aqui. Depois foi o Rodrigão. Depois o Molina. Depois foi indo, indo, assim. E daí me deram o nome de cabeleireiro dos Artus, das Estrelas. Uhum. Aí quando tem um famoso, eles mandam pra mim. Isso é bom, né? Você cortou até o cabelo do Bolsonaro, né? Não cortei o cabelo do Bolsonaro. Você só conheceu o Bolsonaro. Só conheci ele. A gente fez uma feijoada pra ele. Ah, legal. Na casa da Carlota. A Carlota me ligou, falando isso. Vou fazer uma feijoada. E como que eu sei que ela atende os famosos também? Eu falei, quem que é? Ela falou, não, eu vou te falar. Uhum. Fui lá pra casa dela, ajudei a fazer feijoada. Eu falei, quem que é? Me fala quem é o famoso. Daí ela falou assim, digita 2 e confirma? 22 e confirma? Falei, eu não sei o que você tá falando. Uhum. Não, digita 22 e confirma. Eu falei, eu não sei. Daí ela falou, Bolsonaro, menina. Daí eu falei, ah. Uhum. Foi bem legal. Foi na casa dela mesmo. Foi lá, um cara humilde. Foi. Foi. Mas eu sofri pra caramba, viu? Uhum. Que eu recebi de pancada na internet. Por que, cara? Xingamento. Mano. Eu não entendo isso. Sabe, cara? Você não gosta, simplesmente não gosta e pronto. Acabou. Sim. Eu penso que as redes sociais hoje, o meu Instagram, o teu YouTube é o teu canal de televisão particular. O meu Instagram é o meu canal de televisão particular. Você assiste se quiser. Não aguarda? É. Igual lá, você tava no Brasil, SBT, Globo. Não tava bom o programa? Você muda. Exato. Você não tem que mandar um... Ligar pra TV e xingar eles porque que eles tão fazendo aqui comercial. Uhum. Então, assim, o meu Instagram é o meu canal de televisão pessoal. O teu é o teu canal de televisão. Não é teu? Uhum. Você é o artista, você dança, você canta, você mostra a tua casa, filma o que você quiser. O salão, o trabalho, a igreja. Então, o meu canal de televisão é o meu Instagram. Eu faço o que eu quiser com ele. Não concorda? Lógico. Eu levo lá quem eu quiser, eu mostro quem eu quiser. E as pessoas não entendem isso. E a coisa mais ridícula do mundo, porque se você parar pra pensar, são poucas pessoas que têm o privilégio de tirar foto com o ex-presidente, independente de quem seja ele. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, ou pode ser até o Temer mesmo. Que seja. Se o Lula me chamasse, fazia uma feijada pra ele. Lógico que eu iria também. O que que ia mudar na minha vida, entendeu? Não idolatro ele, não idolatro Bolsonaro. Uma pessoa, entendeu? Me chamaram, fui lá numa boa, achei ele super humilde, achei ele tímido, entendeu? Mas eu levei tanta cacetada. Esse é o meu projeto esse ano, é entrevistar o Bolsonaro e depois eu vou tentar entrevistar o Lula. Olha, foi... Falta pouco. Falta pouco, estamos chegando lá. Você consegue. Entendeu? E, cara, isso é muito ridículo das pessoas. Perdi uns 2.300 seguidores, mais ou menos. Mas algum famoso aqui, de Orlando? O quê? Algum famoso deixou de seguir na época? Não, não, eram mais pessoas do Brasil, né? As pessoas daqui não estão muito ligadas nisso, eu acho, sabe? Aí a Ana Landin foi no salão, tava triste lá assim, né? Das pancadas. E olha, se tem uma pessoa que levou pancada nessa vida é a Ana Landin, viu? Que leva, né? Aí ela falou, ah é? Você vai ver então. Ligou a câmera dela e falou, gente, dá pra vocês seguirem o meu cabeleireiro? Mano, estourou o meu Instagram. Mais de 5, 6 mil pessoas, assim, em 30 minutos, assim. Pois é, cara. Eu não tô buscando seguidor, tipo assim, não tô correndo atrás de seguidor. Eu tinha uma meta que era ter 30 mil. Eu tenho 30 mil seguidores. Porque eu acho que você ficar muito famoso também é ruim. Tava vendo a Ana lá no Brasil e olhando os comentários. Mano, é muita maldade, é muita coisa ruim, sabe? Agora quando aparece um bolsonista lá no meu Instagram, eu pego, tiro um print, posto e coloco lá, deletado. Faço isso direto. Ah, cara, eu usava, não usava, eu deixava isso me abalar. No ano passado, sabe? Poxa, um comentário, ah, você é uma pessoa horrível. Cara, aí eu parava pra pensar assim, porra, eu sou uma pessoa horrível, cara. Ajuda tanta gente, faço tanta coisa legal pra todo mundo, muita gente. Eu sou uma pessoa horrível. Aquilo me abalava. Depois eu falei, cara, eu sou uma pessoa horrível dessa pessoa, mas tem dessa, então eu tô cagando, tá ligado? E vida que segue, sabe? E deletava mesmo. Hoje em dia o cara, o idiota hoje me mandou no meu e-mail, uma coisa. Cara, eu nem abri pra me ver o que que era. Eu simplesmente ouvi que era quando colocou lá meu nome em cima e, cara, eu olhei assim, deletei. Por quê? Vou perder meu tempo de dar bop pra alguém e não perco mais, cara. Sim. E você pega um hater e você vai olhar o perfil dele, ele tem cento e pouco seguidor e é bloqueado ainda. Uhum. Como que você bloqueia o teu, o teu, a tua rede social e você ataca a minha? Uhum. Não é desonesto? Não. Entendeu? A boca dele tá aberta pra afetar todo mundo, mas você não pode, você não tem como acessar ele e dar resposta, nem dar resposta pra ele. Porque tá bloqueado o Instagram dele. Pois é, cara. Isso é... É muito louco. É muito louco.